Olá, meu nome é Isabela, meu nome é Isabela e eu sou a nova professora de inglês de vocês, tá bom? Nós vamos continuar o conteúdo da mesma forma que estávamos fazendo antes. Então, sendo assim, primeiro nós vamos corrigir a atividade da aula passada, a atividade da aula da página 47, tá? 47 do livro. Qual era o assunto dessa aula? Geometric Forms, formas geométricas, esse era o assunto. Então, vocês tiverem que fazer uma atividadezinha contando quantas formas geométricas eu tinha aí no robôzinho, né? E depois circular o que estava falando na frase e depois terminar as sequências, ok? Então, vamos lá, bem simplesinho. Aí, no robôzinho, na letra, na letra não, porque não tem letra, mas na primeira frase, onde a gente conta os quadrados, são quantos quadrados que tem nesse robôzinho? São 4 quadrados azuis e 1 laranja, 4 blue, 1 orange. Sendo assim, no total são 5 quadrados. Então, eu vou escrever aí na minha atividade, 5, ok? Na próxima frase, a gente está contando os círculos, the circles, ok? Quantos círculos tem? Nós temos 2 circles formando os pezinhos do robô e 2 circles formando os olhos do robô. Sendo assim, no total nós temos 4, 4 circles. Então, eu vou escrever na minha atividade, 4, ok? E na última, onde a gente conta de triangles, dos triângulos, são quantos? Nós temos 2 triângulos formando as mãozinhas do robô, ok? Então, se são 2 triângulos, correto eu vou escrever? Eu vou escrever 2, ok? 2 triangles. Certinho? Essas são as formas que tem no meu robô. 5 squares, 4 circles e 2 triângulos, ok? Então, na próxima atividade, a gente tinha que circular a forma que estava sendo falada aí na frase. Na minha letra A, está falando assim. O que é que eu vou circular? O círculo azul, ok? A quarta forma, o círculo azul. The blue circle. Na letra B, It's a pink retangular, ok? Então, eu vou circular o retângulo rosa, que é a última. Forma aí na fileira. A letra C, está falando assim para mim. It's a green square. É um quadrado verde. Então, eu vou circular esse quadradinho verde, essa segunda forma que tem aí. E a letra D, It's a red triangle. Eu vou circular o triângulo vermelho, que é a terceira forma que tem aí. Tá bom? Na letra 2, não na letra 2, no número 2, a gente vai terminar as sequências que tem aí. Ou seja, tem uma sequência pré-determinada, aqui na minha atividade, e eu preciso repetir as sequências, ok? Então, vamos lá. A primeira sequência, eu vou completar ela, eu posso ver que depois do quadrado, vem um círculo. Depois do círculo, triangle, and the last, a square. Essa é a minha sequência. Circle, triangle, square. Cinco, triângulo, quadrado. Na sequência número 2, eu posso perceber que depois do quadrado, que é o último, vem o retângulo. Então, a minha sequência é retângulo, circle, and square. Ok? Retângulo, círculo, quadrado. Próxima, sequência 3. Ela terminou com o quadrado, né? Na anteriormente, eu posso ver que depois do quadrado, tem outro, square. Ok? Square and triangle. Ok? Um quadrado e um triângulo. Na quadra, ela termina com o triângulo. Depois do triângulo, vem o que? Circle. Circle, exatamente. One, two circles. Ok? E a última forma, ela termina com o quadrado. Depois do quadrado, vem o retângulo, que é seguido pelo círculo, o circle. Ok? Então, essa é a resposta da minha última atividade, da número 2, para terminar as sequências. número 1, 2, 3, 4 e 5. Essas são os finais da sequência que eu tinha que fazer. Ok? Conferiram direitinho. Então, hoje, vamos estar na sala de hoje. Hoje, nós vamos falar sobre sentimentos. Ok? Nós vamos falar sobre quatro estados básicos. Como é que eu estou me sentindo no momento? Mas, para isso, eu preciso aprender duas perguntinhas. Tá bom? A primeira é How are you today? How are you today? Ok? How are you today? Essa é a minha primeira perguntinha. O que ela significa? ela significa como você está hoje? Quando eu quero chegar na minha mãe, com o meu pai, perguntar inglês, vai que, né? Chega na minha mãe, perguntar inglês. Mom, how are you today? How are you today? Como é que você está hoje? Tá? Ela vai me responder alguma coisa. Quais são as possíveis respostas para isso? Eu posso estar. I'm happy. Tá? Eu posso estar. Sad, que é triste. Posso estar. ok, que é ok, normal. Nós estamos naquela língua em inglês, normal. E I'm so, so, que é o tomamento. Tá? Então, essas são as minhas três respostas. I'm happy, I'm sad, I'm ok, e I'm so, so. Ok? Vamos lá. Nós temos personagens que eles praticamente estão esses sentimentos. O personagem é um desenho muito conhecido chamado Divertidamente. Em inglês, o nome do desenho é Inside Out. Ok? É como se fosse dentro de você e fora de você. Porque não é o que mostra no desenho? Como é que funciona a cabecinha dentro e a pessoa reagindo fora. Nós temos alguns personagens principais desse desenho, que são as emoções das pessoas. Ok? São as emoções. Então, aqui, para representar a felicidade, o meu estado de espírito feliz, eu tenho a personagem Alegria. Ok? Em inglês, Joy or Happy. Ok? Em inglês é Joy or Happy. A minha personagem ela é a alegria. Happy. Se eu estou Happy, ela está no comando da aprendiz. Agora, se eu estou sad, nós também temos uma personagem, né? Porque ela é muito importante no desenho. Como vocês puderam, se vocês assistiram, vocês puderam perceber que ela é muito importante no desenho. Que é a tristeza. Ok? a tristeza, ok? Esse personagem é um azul. Sad. Ok? Se eu estou triste, ela. Vamos sad. Eu também estou assustada? Ok. Estou na imã normal, estou normal. Vamos ok. Ok? O personagem medo, a maioria das vezes está com medo, mas tem alguns momentos do desenho que ele está ok, que ele não sente medo, que ele está normal. Ok? É esse personagem, a Moquei. Se eu estiver mais ou menos, nós também temos um outro personagem para representar isso. Quem é? A raiva. A maioria das vezes é a raiva, você está com a cabeça metendo fogo com raiva. Porém, tem alguns momentos que ela também está mais ou menos, que ela está se quase ficando com raiva. ela está sou-sou. É aquele meu estado de espírito mais ou menos. Ok? Mais ou menos. Sou-sou. Então, essas são as minhas respostas para a primeira e para a segunda pergunta. Tá bom? A fita da pergunta é quase a mesma coisa. Ela significa como você está se sentindo. Como você está se sentindo? How are you feeling? Ok? How are you feeling? How are you feeling? Quando eu quiser perguntar para qualquer pessoa, eu vou falar sanguínea, meu gelo. How are you feeling? Ou, how are you today? As respostas vão ser I'm happy, I'm sad, I'm ok, I'm so so. Tá bom? Então, gente, o dever de casa dessa vez não está no livro. Ok? Eu quero qual atividade de casa então? Vocês vão representar essas casasinhas aqui com o The End. A Draw. Ok? Eu quero que vocês apresentem a felicidade, tristeza, mais ou menos, o ok, com o desenho. Ok? Um desenho para cada frasezinha dessa. Essa é a atividade da próxima aula. Tá bom? Então, gente, até a próxima aula e tchau, tchau. Bye, bye.